Música Há Rú, Rú, Siloron, sexta e segunda, né? Gasolina e a estação combustível e a dilheirão roto, onde dificulta o transporte público no privado. Agora, o transporte é barato, mas o combustível para a doença, o motor, o carro, o carro, o serviço, como a doença, o combustível, a dilheirão, a dilheirão, a dilheirão e a dilheirão. Então, o transporte privado e o público é barato total. Então, o combustível é a dilheirão e a dilheirão. Nós temos o serviço de fatim. Como o combustível é a dilheirão, o combustível é a dilheirão. Então, nós temos o combustível. Nós temos o combustível, o bairro, quase a dilheirão. Nós temos o combustível. Como morro, nós temos o combustível. O situação é a dilheirão. O governo precisa ter problemas. Então, o transporte é a dilheirão. A companhia mecar full, O� long, Carlos Acosta questiona a compañia distributora Etoho Pertamina Internacional. Também, toda gasolina e o叫做am. Pois mesmo, asitéas são, Eto arrivalim Senhor, Aqui temos omarketing e ojam. o que tocando minha alha senhora samba lá rama emine é sede dan minha alha a canumena Ĝa falice rabo de angat amina jona니까 itarita boatra kharta kita be Hansa Manipula hude boate be me inia bella aora nisso carro Manipula hude bate todos bem na minha camina lá em né onesta shaman quam minha e a oportunidade de fazer a oportunidade. Agora, nós não estamos estragando. Nós estamos estragando, é uma cliente que está estragando. Daí, nós temos o serviço de serviço, como se fornece para a estação, então, nós estamos estragando, nós vamos fazer o serviço de tarjeta, não é um impacto, um impacto. Carlos da Costa, Mós, Rússia do Governo Fon, e o Rússia da Autoridade Nacional Petróleo no Minerais, que fornece a licença da companhia Seluk, onde está a combustível, que é o impacto do cliente Sira. Para a informação, nós estamos estragando, e a companhia distribuída Eto'o, a operação da Minerais Internacional, se distribui ricas falas e gasolina para a estação combustível Sira. Santina de Jesus, Rafael dos Reis, ZMN.